Estamos de volta, minha gente, a Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB vem acompanhando a situação relacionada à pediatria do Estado, em reunião ordinária na Comissão de Direito Médico, diante dos inúmeros casos registrados na mídia local e demandas individuais trazidas relacionadas à falta de vaga de UTI para pacientes infantis. A diretoria deliberou, em caráter de urgência, como agenda prioritária à pediatria. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com um representante da Comissão de Saúde da OAB Sergipe, o doutor Maurício Lobo, que está aqui comigo. Ele fez parte dessa visita, dessa inspeção nesses hospitais. Vai contar para a gente um pouquinho de como é que foi essa visita, o que foi constatado. Inclusive, a gente até preparou aqui uma arte para vocês, para que fique claro, viu, como é a situação atual, como está a situação atual dos nossos hospitais. Boa noite, doutor Maurício. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você mesmo esteve nesses hospitais. À medida que você for falando, a gente vai trazendo aqui os números também que foram repassados para a gente. Podemos afirmar que são todos os hospitais que estão superlotados? Boa noite, Mariana. Boa noite aos telespectadores. Mariana, veja, desde o início da gestão atual da OAB, o nosso presidente Daniel Costa se mantém vigilante e acompanhando toda a questão da saúde pública do Estado. Eu, como especialista em saúde pública e membro, coordenador de saúde pública, acompanhei todas essas visitas porque nós colocamos como uma das atividades da comissão o serviço de pediatria no Estado de Sergipe. Não podemos só falar do Estado, do público. Toda a rede pediátrica do Estado de Sergipe, público e privado, está superlotada. Falta vaga de pediatria em toda a rede. E isso é muito preocupante do ponto de vista de que, quando falta o leito pediátrico na iniciativa privada, ele vai ser transferido, esse paciente, para o público. E o público também está superlotado. Diante desse diagnóstico que vocês fizeram, foi você e mais outros três participantes da comissão da OAB. O que é que está mais grave? Seria a falta de leito da UTI, especificamente? O que está mais grave é a falta de leito de UTI. O Estado de Sergipe, para atender a demanda de UTI pediátrica, era necessário 30 leitos. Hoje nós temos 17 leitos de UTI. Leitos habilitados pelo Ministério, com padrão de leito, com todos os equipamentos que são essenciais para uma UTI. Então, existe uma falta de leito de UTI, que não é uma coisa nova. Em 2019, eu estava aqui também na TV Atalaia, falando sobre o mesmo problema. Muita coisa se avançou na saúde? Se avançou. Hoje eu estive lá no Hospital de Urgência de Sergipe, e a gente vê que vem sendo feito melhoras na capacidade instalada. Mas o que faltou do planejamento da Secretaria de Estado foi essa demanda específica da pediatria. A gente também precisa pontuar que esse problema não é só do governo do Estado. Esse problema também é uma responsabilidade dos prefeitos. O que superlota toda a rede pública do Estado, a rede hospitalar, é porque na unidade básica de saúde não está funcionando o serviço de pediatria. Então, aquele paciente que deveria estar no seu município, sendo atendido no seu município, como ele não consegue atendimento, ele busca os hospitais. Então, superlotação no Santa Isabel, superlotação no UZ, que é alta complexidade, e superlotação no Hospital da Criança. Você vê uma porta lotada de 200 a 250 atendimentos. E quando você vai ver, muito atendimento poderia ser resolvido no posto de saúde. Agora, o que é mais preocupante neste momento é a falta de UTI pediátrica, com um agravante. Nós estamos chegando agora num período junindo e nós teremos agora os fogos e as fogueiras. Já tem a parte fria e as síndromes gripais, anualmente ela é previsível. O que deixa a gente muito triste e indignado é porque, nesse período, já é previsível que vai ter necessidade de aumentar os leitos. Então, o que é que a gente quer sugerir aos gestores? Primeiro, a nível de Aracaju. É necessário que a Prefeitura de Aracaju possa contratar, de forma emergencial, mais leitos de UTI. Segundo, a nível de Estado, é fundamental que o Estado de Sergipe tenha uma política pública de saúde para o atendimento pediátrico em rede. Toda a rede hospitalar precisa funcionar. Se ela não funciona, vai desaguar superlotação no UTI. E aí a gente escuta, ah, mas falta profissional. Olha, precisa ser dado um jeito. Você precisa abrir o edital, divulgar no Brasil, pagar. E, se for o caso, pagar até um pouco mais caro. O que a gente não pode aceitar é que as pessoas fiquem desassistidas. E, diante disso que você está falando sobre estarem desassistidas, e para quem está em casa ter dimensão da efetividade do trabalho de vocês, da UAB, a gente separou aqui alguns números que vocês trouxeram sobre o hospital e maternidade Santa Isabel. Aí o diagnóstico que foi repassado, é claro, você é a melhor pessoa que esteve lá para falar sobre isso. A gente separou aqui para quem está em casa ter dimensão. Pode até colocar em tela cheia para quem está em casa. Superlotação do serviço de urgência com quatro pacientes graves em leitos de estabilização, aguardando por vagas de UTI. Aí foi o hospital maternidade de Santa Isabel. Em seguida, a gente colocou aqui o hospital da criança. Aí vocês, é claro, fazem os elogios que têm que ser feitos, equipe completa de pediatra clínico e outras especialidades, e incompleta de cirurgião pediátrico. Crianças também aguardam vaga de UTI. Essa é a realidade do hospital da criança. A visita feita pela OAB em hospitais, desta vez no João Alves Filho, o diagnóstico foi de criança de três meses entubada e outras duas aguardando vaga para alta complexidade. Desculpa. Então, uma criança de três meses entubada e outras duas aguardando vaga para alta complexidade. Queria que você trouxesse para a gente a gravidade dessa falta de vaga. Você já disse para a gente, falta vaga, falta profissional. Para onde que essas crianças vão? O que acontece nesse caso? O que acontece é a desassistência. Quando a gente tem superlotação em uma unidade de saúde, você sobrecarrega as equipes médicas. Você aumenta o ambiente de contaminação. Mas o fundamental de tudo isso é que você cria uma desassistência ao paciente usuário do SUS. E com isso existe uma alta taxa de mortalidade infantil no estado de Sergipe. Isso é extremamente grave. Nós precisamos sensibilizar os gestores públicos, tanto municipais como o estadual, que é responsável pela alta complexidade. O que eu vi hoje lá no USE é uma equipe dando o melhor dela, mas dentro de um limite que ela não consegue mais. O governo do estado já sinalizou que vai abrir mais três leitos de UTI, dentro já dessa mesma UTI, mas ainda é insuficiente. A médio prazo eles dizem que vai abrir mais leitos, mas a necessidade mesmo é para ontem. A gente não pode esperar o leite derramar para depois a gente enxugar. Precisa ter planejamento, cuidar com carinho. Eu sou pai, imagino também que você é mãe. E a gente precisa cuidar das nossas crianças. Então esse problema não é só de quem está usando o serviço público, não. É para quem também tem um serviço privado, que está também super lotado. Eu ainda não sou mãe, mãe de humano, sou mãe de pet, mas eu te digo, viu, doutor Maurício, às vezes a gente não precisa nem ser mãe, nem ser pai, para poder se sensibilizar com a história dessa. São crianças que estão precisando. E eu amplio até, né? A gente tem denúncia não só de criança. Você falou para mim também que o trabalho continua, porque vai ter visita. O próximo local é o Fernando Franco, o Hospital Zona Sul, não é isso? Sim, nós iremos concluir a parte pública com o Fernando Franco. E também nós vamos visitar as unidades privadas, porque existe também essa superlotação nas unidades privadas. E é, concluindo todas essas visitas, nós vamos fazer um relatório, encaminhar para o nosso conselho da OAB para deliberar. Mas em nenhum momento a gente quer criticar por criticar. A gente quer mostrar que nós estamos vigilantes e nós estamos apontando para os gestores uma solução a curto prazo. Então, a curto prazo, é fundamental que se contrate leitos de UTI de forma emergencial, sem licitação. Porque esse período é curto, esse período chuvoso. Daqui que se faça uma licitação para ampliar leitos, nós poderemos perder vidas. Então, a OAB, a nossa preocupação é essa. Eu não posso falar em nome da OAB como presidente, porque quem fala pela OAB é o nosso presidente, Daniel Costa. Mas nós iremos encaminhar para o nosso conselho, deliberar as orientações, as sugestões, diante daquilo que preconiza a nossa Constituição Federal, que saúde pública é direito do cidadão e dever do Estado. E como dever do Estado, nós estamos diligentes, vigilantes e vamos estar atuando para colaborar com a sociedade segipana e colaborar também com os gestores. A gente está dando soluções. A gente disse aqui muito claro, existe uma via. Se não tem leito de UTI na iniciativa privada, nós temos um hospital filantrópico. E a lei do SUS, a lei 8080, fala que quando você vai contratar serviço público de saúde, se você não tem um hospital público, você contrata um filantrópico. Se você não tem um filantrópico, você contrata também um hospital privado. Por exemplo, nós temos o HU. Será que o HU não pode ofertar também esses leitos de pediatria? O que é que está faltando para a gente buscar a solução imediata? Eu agradeço pelos esclarecimentos. É de extrema importância que todos os órgãos, de alguma forma, cobre, fiscalize o trabalho da saúde pública. E agora você está trazendo para a gente também. A privada também vai ser fiscalizada. Eu acho isso incrível. Então, minha gente, eu conversei com o Maurício Lobo. Ele é representante da comissão aqui de Direito Médico. Veio aqui também como especialista em saúde pública nos dar essa aula. Muito obrigada, viu? Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Então, se inscreva no canal.